Corre, vai. Olha o vete. Olha o vete. Aeee garoto. Encarou mesmo. Caramba, o bicicleta daora, hein meu? Fortinho, hein? Daora esse bicicleta, viu? O cara realmente é meio louco. Aí vem. Que isso, pô. O único avião que comentou na mão dele foi esse aí. Que nada. Esse rosinha aí já tá aguentando faz tempo. Olha que beleza, viu? Olha lá que gostoso, ó. Aham. Achei que é muito louco, né? Achei que é muito louco, né? Achei que é tão uma bosta, né? Achei que é tão uma bosta, né? Achei que o cara pode inventar uma vareta voadora e falar que é a via. Vamos. Achei que vai... É o seguinte... Ele tá com...